PROJETO HELLS EIGHT PROJETO HELLO 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 PROJETO PROJETO HELLO PROJETO HELLO PROJETO HELLO PROJETO HELLO PROJETO HELLO PROJETO HELLO Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Toda noite, dançamos bêbados de sangue vermelho, criaturas vindas do além, que despertam seus sonhos. No amanhecer, voltamos para nossos caixões de inter-option. No amanhecer, voltamos para nossos caixões. 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 Na lua cheia, ao som dos levos, iniciam-se rituais sinistros num profano subentor. Osses estrondam, caídas do céu, a malde soplica. Pelo sacrifício de carne e sangue, serás punido com fervor. Mental, morfose, divino castigo, o lobo do homem surgirá. A meia noite, o seu destino, o mundo entrosilhado a encontrar. Verdade, fé na verdade, o mundo solvendo o mundo. A meia noite, o seu destino, 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 E o irmão que nem é ela Metade, fé, metade, ouro Todos são feitos, amor, ouro E o teu corpo criador Vado na mamãe, você possa ser fuda Qualidade, morrendo o destino A face magabra do primata no fim Objetos de prata Cravados no seu corpo A maldição acaba Agora é seu corpo Metade, fé, metade, ouro Todos são feitos, amor, ouro E o teu corpo criador Vado na mamãe, você possa ser fuda A maldição abaixo do primata no fim A CIDADE NO BRASIL